Olá! Bora saber sobre o plano de parto? O que é, para que serve, como faz, tem que protocolar, para quem eu entrego? Fica aqui comigo, porque é sobre isso que eu vim falar para vocês hoje. Meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula, e meu objetivo é desmistificar o parto, contribuindo com informações seguras e atuais, baseadas em evidências, para que muitas pessoas possam fazer a sua busca pelo próprio caminho de parto. Com dignidade e respeito. Hoje eu vou falar sobre o plano de parto. Duas perguntas que vieram para mim na caixinha e eu achei muito interessante foram o que pode ter nesse plano, qual o protocolo de apresentação e qual a melhor estratégia para que ele seja integralmente cumprido. Então vamos lá! Mais que só um plano, mais que só um documento, o plano de parto é uma forma também de você entrar em contato com os procedimentos normalmente relacionados ao parto e nascimento, que poderá te estimular a conversar previamente com a equipe que irá te assistir. Mas Carol, eu vou receber atendimento da equipe de plantão no hospital e não tem como eu conversar antes. Nesse caso, é indicado que você converse com o seu ou a sua ginecologista obstetra que te acompanha para que ele possa te ajudar esclarecendo eventuais dúvidas que possam ir surgindo. Não tenha vergonha de apresentar esse documento à pessoa que está te atendendo no pré-natal. Ele é garantido pela legislação brasileira e recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para melhorar no mundo todo o nível de atendimento oferecido às parturientes e recém-nascidos. Eu sei que, infelizmente, a nossa realidade aqui no Brasil ainda é de muitos profissionais que não se atualizaram para fazer seus atendimentos de forma mais humanizada e podem dizer que isso é besteira, que não tem nada a ver como aconteceu comigo lá em 2013. Essa realidade vem mudando, mas ainda existe. Por isso, é importante que você tenha ao seu lado aliados que irão te fortalecer desde a gestação. Que você tenha o cuidado de preparar a pessoa que vai te acompanhar para que ela se alinhe aos seus desejos e possa, de fato, te ajudar quando chegar a hora do parto. Como doula, eu ajudo na preparação do acompanhante e também na elaboração do plano de parto. Provavelmente, eu não te darei respostas prontas, mas eu farei perguntas que poderão te fazer sentir vontade de saber mais. Eu faço parte da sua equipe junto com o acompanhante no momento do parto e busco te dar o suporte necessário que você possa demonstrar que precise. Lembrando que aqui em Piracicaba, nós temos uma lei municipal que garante a presença da doula sem influenciar na presença do acompanhante. Então, os dois podem estar com você nesse momento. Mas vamos lá. No plano de parto, deve estar registrado tudo aquilo que você deseja da sua assistência, seja domiciliar ou hospitalar, com relação ao trabalho de parto, ao parto e pós-parto, inclusive cuidados com o recém-nascido no pós-parto imediato. É uma forma de esclarecer qual a atenção que se espera receber naquele momento e também passa a impressão que a gestante e a pessoa que está ali para acompanhá-la estão minimamente informados e não gostariam de serem tratados com intervenções de rotina, mas com cuidado individualizado e apenas recebendo intervenções em caso de necessidade. Aqui, eu tenho duas cartilhas desenvolvidas pela Defensoria Pública de São Paulo e que eu gosto muito de entregar para as gestantes que eu acompanho. Essa daqui, de violência obstétrica, é muito legal, e essa de plano de parto. Se você tem interesse e gostaria de ver mais sobre elas, pode encontrar no Google, em PDF, ou no meu link, eu já deixei para vocês, no meu link lá na Bill. Tem as duas lá. Essa cartilha de plano de parto, ela é bem simples. Eles fizeram nesse modelo de cheque, quer ver? Assim, ó. Aí você faz um cheque aqui, ó. Tá vendo? Eu costumo começar a partir dela, e então vai surgindo o interesse de incluir mais coisas. Para elaborar o plano, tem vários modelos na internet, mas o ideal mesmo é que você faça um exercício de mentalização e perceba como você gostaria que fosse o ambiente, como você gostaria de ser tratada, nessa forma bem individualizada. O profissional que vai te atender deve, por lei, acertar o seu plano e atender da melhor forma. Então, você elabora o seu plano, no dia de ir para o hospital, você leva ele impresso com você. Eu aconselho levar duas cópias, assim você entrega uma e fica com a outra. Se for o caso, pode pedir para o profissional que recebeu assinar a sua via, como garantia de que ele recebeu. E essa cópia que ele leva, deve ficar junto ao seu prontuário, a sua pasta. Alguns hospitais têm por rotina pedir o plano de parto para gestantes, mas se não for o caso, você pode perguntar para quem poderia entregar. Antes de iniciar o seu plano de parto, o que é preciso que você faça? Procure, em primeiro lugar, conhecer como acontece o parto, suas fases, o que você irá sentir em cada fase, o que é seguro e necessário e, sobretudo, como acontecem as principais intervenções, médico-hospitalares. E por que elas acontecem como rotina? Exemplos dessas intervenções são ocitocina sintética, episiotomia, analgesia, posição obrigatória no expulsivo, intervenções no recém-nascido. Como fazer o seu plano de parto? Você pode fazer em formato de lista ou em carta. Eu costumo usar esse modelo aqui. Eu ajudo a separar por tópicos, porque acredito que seja mais fácil a leitura. Então, aqui eu coloco o nome e vou separando aqui, no momento do parto. Nesse impresso, deve estar escrito suas preferências quanto às questões, como o local de parto escolhido, se o plano A for natural domiciliar, você vai colocar, se for hospitalar, já coloca o seu hospital de referência, quem é seu acompanhante de escolha, garantido por lei federal, se terá doula, verifique se a sua cidade ela pode te acompanhar no hospital, se será atendida pelo plantonista ou equipe contratada de escolha, seu posicionamento em relação às intervenções no trabalho de parto, como tricotomia, raspagem dos pelos pubianos, soro com citocina ou outros hormônios de indução, liberdade de se alimentar, liberdade de se movimentar, uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor, anestesia, ruptura artificial da membrana, seus posicionamentos em relação às intervenções no parto, o expulsivo e o nascimento do bebê, posições para o bebê nascer, comandos de puxa, episiotomia, que é o corte no períneo, decitação da placenta, em caso de cesárea necessária, como você gostaria de ser informada, o seu posicionamento com relação às intervenções no recém-nascido, como aspiração das vias aéreas e gástricas, separação mãe e bebê, levar para o berçário, então você consegue garantir um alojamento conjunto, de repente, banho no bebê, colírio e nitrato de prata, o seu posicionamento quanto aos aspectos mais pessoais também são muito importantes, iluminação do ambiente, música, o que pode te dar força em momentos difíceis, o que pode te atrapalhar, usar a roupa que você escolheu, gostaria de tirar foto, quem vai tirar a foto, na live que eu fiz com a Juliana Mota, a doula do luto, ela sugere, inclusive, que você trabalhe as questões de óbito, nesse caso, como seria? Eu sei que não gostamos de pensar muito nessa hipótese, mas se faz necessário refletir também sobre esses aspectos, que infelizmente, também pode vir a ser uma realidade, e como que você vai lidar com esse momento de um jeito que, de repente, possa ser menos pior. Você pode refletir sobre isso também e acrescentar no seu plano de parto. O parto pode tomar diferentes rumos, inclusive, podemos deixar claro no plano que sabemos disso, mas que, sendo possível, você gostaria de ter o atendimento descrito no seu plano. Pelo motivo do parto ser um fenômeno imprevisível, é que não existe uma estratégia específica para que o seu plano seja integralmente cumprido, exatamente como descrito. O melhor que ele pode te oferecer, além de todos os aprendizados que você vai obter com esse exercício, que é elaborar o seu plano de parto, é obter a consciência do que pode acontecer e do que não é necessário de forma alguma. A partir disso, você faz as suas escolhas evitando intervenções desnecessárias que podem dificultar e transtornar o processo que deve ser respeitado. Bom, espero ter conseguido esclarecer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte para eu saber ou então compartilha com uma pessoa gestante que precisa saber disso. E obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.